Música Olá meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus Estão lá pra você o programa Evangelho do Seu Lá Chegando na tua casa, chegando ao teu coração Nesta terça-feira, dia 30 de julho de 2024 Eu quero agradecer a cada um de vocês Que sempre está junto conosco no nosso programa Evangelho do Seu Lá O nosso muito obrigado a você que reza junto conosco Que está sempre junto conosco em união com todos os legionários Em união com Nossa Senhora das Graças Que é a nossa mãe, que é a nossa intercessora É a mãe que cuida de cada filho e cada filha Neste momento eu convido a você a rezar junto comigo o Santo Terço O Terço Legionário que todas as terças-feiras rezamos juntos Agora eu convido a você a pegar a sua téssera E fazer as orações iniciais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendi neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que santificais a vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai agora no coração dos fiéis As maravilhas que operastes No início da pregação do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Abri os meus lábios, ó Senhor E a minha boca anunciará o vosso louvor Vindo a Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Neste primeiro mistério Que vamos rezar Queremos apresentar Todos os legionários Neste presente momento Que rezam junto conosco Que todas as sextas-feiras estão rezando Sempre conosco Rezar pelos membros auxiliários Da Legião de Maria De perto, de longe Do mundo inteiro Aqueles irmãos e irmãs Que não podem fazer mais a caminhada Mas estão sempre rezando Intercedendo Para que todos os legionários ativos Possam Visitar Aquelas famílias que precisa Nas suas extensões Que possa Conseguir ser bem recebido Nas casas E também rezando Pela O evento legionário Que será realizado agora em agosto No dia 18 de agosto O Expo Maria Será realizado aqui No Santuário Nossa Senhora Na apresentação da escada E vamos rezar Já pedindo a intercessão De Nossa Senhora Para que seja tudo Conforme a permissão De Deus E também a sua permissão Que com certeza Ela é a mãe Do nosso Salvador É a mãe que está cuidando De tudo Cuidando de cada legionário Sinta sempre Sinta sempre Essa força Esse apoio De mãe Que intercede por nós Então vamos rezar Os mistérios dolorosos Onde a gente medita O sofrimento de Jesus Até o alto da cruz Primeiro mistério Oração de Jesus no horto Enquanto Jesus rezava no horto Do Getsemane O pensamento de que eu esperava No dia seguinte Foi a sua sangue Embora a sua alma Sentisse angústia de morte Submetesse aos planos De seu pai Dizendo Faça-se a tua vontade Peçamos a Maria Se lhe dá sabedoria Que nos obtenha a virtude Da seriedade De modo a abraçarmos Corajosamente O sofrimento Sempre que ele se abater Sobre nós Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as vossas Opensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não o deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz E traz mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E com nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoar E levando o fogo Do inferno Levar as almas Todas para os céus E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa misericórdia E aumentai a nossa fé Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Segundo Mistério Nesse segundo mistério Apresentando as intenções De caso de vocês Os nossos irmãos legionários Que estão deixando o seu pedido De oração Na descrição Desse vídeo Nosso muito obrigado A você meu irmão E minha irmã Que está rezando Junto conosco Neste presente momento Vamos apresentar As famílias Pedir pela paz no mundo Pela conversão Dos pecadores Segundo mistério A flagelação de Jesus Embora Pilatos Estivesse convencido Da inocência de Jesus Buscava um compromisso Mandou a soitar A Jesus Julgando Nesse ambiente Que o chefe De judeus Ficariam satisfeitos Com esse castigo E deixariam De pedir a pena De morte Peçamos a Maria Virgem prudentíssima Que nos dê A convicção Da inteira Sem razão Das perseguições Que os ímpios Move contra os bons E a graça De permanecermos Altaneiros Inflexíveis No caminho do bem Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Opensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus O Senhor O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita a sua voz E bendita a sua voz E bendita a sua voz Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita a sua voz Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita a sua voz Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Medita a sua voz Entre as mulheres E bendita a sua voz E bendita a sua voz Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita a sua voz Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Pé do alho Livrarem do fogo Do inferno Livrarem as almas Todas para os céus E socorrem Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa misericórdia E aumentai a nossa fé Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Terceiro Mistério Nesse terceiro mistério Vamos apresentar Nossa Igreja Apresentar A Legião de Maria Do Brasil E do mundo inteiro Pedir pela paz do mundo Pedir por todos Que nos recomendaram As orações Nesse dia de hoje Terceiro Mistério Coroação de Espinhos Os cruéis soldados De Pilatos Depois de ter açoitado o Senhor Terceram uma coroa De espinhos E colocaram-na Sobre a sua cabeça Em seguida Meteram-lhe na mão A cana Para ridicularizar A sua afirmação De ser o verdadeiro Rei Do povo de Jaé Peçamos a Maria Virgem Venerável Que os abstenham A força invencível A serenidade inabalável E o lampejo Pelo menos Da infinita dignidade Com que Jesus Cristo Enfrentou Os escárnios E os tormentos Desse passo Da sua paixão Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos De o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Pus perdoar e me livrai do fogo do inferno Levar as almas todas para os céus E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia E aumentai a nossa fé Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça de ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça de ver Jesus Neste quarto mistério Queremos rezar por você E por toda a sua família Neste presente momento Quarto mistério Jesus carrega a cruz Pilatos pronunciou a pena de morte E uma cruz pesada foi posta nos ombros Ferido do nosso Salvador Açoitado e débil Jesus caiu três vezes no caminho do covário Enquanto a multidão insultava Com impropéros e maldições Peçamos a Maria Santíssima Virgem fiel Que exemplo do seu Divino Filho Não vacinemos em carregar a cruz Que acarreta a observância exata Da lei de Deus e da igreja Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas opensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Pé do Ane Livrai-me do fogo Do inferno Levar as almas Todas para os céus E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa misericórdia E omitai a nossa fé Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora da Graça Dá-nos a graça De ver Jesus Quinto Mistério Nesse quinto mistério Vamos apresentar A nossa igreja Apresentar Os sacerdotes Apresentar Todo o povo de Deus Que se encontra Enfermo Nos seus lares Apresentar Pela recuperação Do nosso irmão Humberto Que se encontra Enfermo Nos seus lares Apresentar A todos os regionários De perto De longe Nesse momento Muitos deles Indo fazer Visita Nas casas Realizando Santo Terço Visitando As comunidades Paróquias Que Nossa Senhora E tecida E abençoe Cada filho E cada filha Quinto Mistério A crucificação Do Filho de Deus No Calvário No Calvário Estava presente Maria Enquanto era Despida E crucificado A espada Anunciada Por Simeão Trespassou Seu coração Materno Enquanto Presenciava A agonia Do seu querido E único filho Sacrificado Pelos nossos Pecados Peçamos A Virgem Mãe Transpassada Pelo graio De dor Que nos obtém A graça De levar O holocausto De nossa vida Até as últimas Exigências Da vocação Que de toda A eternidade Deus nos assina A luz Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja peito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Opensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-me Livrai-me Do fogo Do inferno Levar as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente Aquela que mais Precisare Da vossa misericórdia E amitai A nossa pé Nossa Senhora Da graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora Da graça Dá-nos a graça De ver Jesus Nossa Senhora Da graça Dá-nos a graça De ver Jesus Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa salve A voz Bradano Negredado Os filhos de Eva A voz Suspirando Gemindo e chorando Neste vale De lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos misericordiosos A nós Ovei E depois Deste Desterro Mostrar-nos Jesus Bendito Ao fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doça Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que Sejamos dignos Das promessas De Cristo Oremos Ó Deus Cunho Filho Anigênito Por sua Vida Morte E Ressurreição Nos obteve O primo Da salvação Eterna Concedê-nos Nós O pedimos Que Meditante Mistério Sacratíssimo Rosário Da Bem-aventurada Virgem Maria Imitemos o que Contém E consigamos O que Prometem 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 O Cristo Senhor Nosso Amém Coração Sacratício De Jesus Tende Piedade De nós Coração Imaculado De Maria Rogai Por nós São José Rogai Por nós São João Evangelista Rogai Por nós São Luiz Maria de Moncó Rogai Por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora vamos Fazer A oração Da Catina Legiones Que é esta Que avança Como a aurora Formosa Como a lua Brilhante Como o sol Terrível Como um exército Em ordem De batalha A minha alma Engrandece Ao Senhor E se alegrou O meu espírito Em Deus Meu Salvador Pois ele Viva a pequenez De sua serva E esse que Agora gerações Hão de chamar De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo É o seu nome Seu amor De geração E geração Chega a todos Que o respeitam Demostou O poder De seu braço Dispensou Os orgulhosos De ao boas Poderós De seus tronos E os humildes Exaltou De bem Saciou Os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Já é Seu servidor Fiel A seu amor Como havia Prometido A nossos pais Em favor De Abraão E de seus filhos Para sempre Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Para a Mãe Medianeira Nossa Junto de vós Conceder misericordiosamente A quem a vós recorrer Buscando os vossos favores De regojei de receber Todos por ela Amém Agora vamos conhecer O santo do dia de hoje O santo do dia São Pedro Crisólogo Famoso pregador do Evangelho Pedro Crisólogo Pedro Das palavras de ouro Pois é Exatamente Exatamente É significado Seu sobrenome Dado sabiamente Pelo povo E pelo qual Se tornou conhecido Para sempre Ele nasceu Em Mola Uma província De Ravena Não muito distante De Roma No ano De 380 Filho de paz Cristãos Foi educado Na pé E ser ordenado Diácono Considerado Dos maiores pregadores Da história Da igreja Era assistido Frequentemente Pela Imperatriz Romana Era Prácida E seus filhos Era o fez Seu conselheiro Pessoal E em 424 Influenciou Para que ele Se tornasse A sede Diácono De Ravena No época Que a cidade Era capital Do Império Romano No ocidente E também A metrópole Eclesiástica Mais tarde O próprio Imperador Romano Valentiniano III Filho de Galam Plácida Indicou-o Para ser O bispo De Ravena Preto Crisólogo Morreu Na sua cidade Natal Numa data In certa Alguns historiadores Dizem que foi Em 31 de julho De 451 Mas ele É venerado Pela igreja No dia 30 de julho De 450 Data mais provável Do seu falecimento A autoria Dos seus Celebres Sermões Rico em Doutrina Conferiu-lhe Outro título De Doutor Da igreja Concedido Em 1729 São Pedro Quisólogo Ainda Hoje É considerado Um modelo De contato Com o povo E um exemplo De amor A pregação Do evangelho O ideal De paixão Para a igreja São Pedro Crisólogo Rogai por nós Vamos ler o evangelho De hoje Meus irmãos E minhas irmãs Que se encontra Em Mateus Capítulo 13 De 36 A 43 Proclamação Do evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus deixou A multidões E foi para casa Seus discípulos Aproximaram-se dele E disseram Explica-nos A parábola Do joio Jesus respondeu Aquele que Acemeia Boa semente É o filho do homem O campo É o mundo A boa semente São os que pertencem Ao reino Os joios São os que pertencem Ao maligno O inimigo Que acemeia O joio É o diabo A colheita É o fim Dos tempos Os ceifadores São os anjos Como o joio É recolhido E queimado Ao fogo Assim também Acontecerá No fim dos tempos O filho do homem Viará seus anjos E eles retirarão Do seu reino Todos que Faz os outros Pecar E os que Praticam O mal E depois De os lançaram Na fornalha De fogo Ali Haverá Choro E ranger De dentes Então Os justos Brilharão Como o sol No reino De seu pai Que dê Ouvidos Ouça Palavra Da salvação Glória Minha voz Do homem O campo É o mundo É o mundo A boa semente São os que Pertencem ao reino Os joios São os que Pertencem ao maligno O inimigo É o diabo A colheita É o fim Dos tempos Então Quando a gente Passa a ler Essa passagem Que a gente vê Deixa bem claro Onde ela explica Para seus discípulos Para cada um de nós Entender Sabemos Quem faz Que é a boa semente Que Jesus fala Quem semeia A boa semente É filho Do homem Ou seja É filho De Deus Quando a gente Vê Né Essa passagem A gente retrata O que A bondade Das pessoas A caridade A justiça A verdade Tudo aquilo Que é bom Que é agradável Pertence a Deus Tudo aquilo Que é desagradável Que é nefasto Que é triste Que é tristeza Que é decepção E que é erro Pertence Todas aquelas Que seguem o maligno Vamos entender Essa parte O homem bom Ele vê aquela pessoa Ali caída Ele ajuda o próximo Vê aquela pessoa Que está ali Soprendo Doente Ele leva Num hospital Vê aquela pessoa Necessitada De uma palavra Ele vai evangelizar Aquela pessoa Ele vê Aquele vizinho Vê aquela pessoa Que está ali Crescendo Né No seu dia a dia Ele Fica feliz De ver o outro Crescer Ajuda a cada dia Que não ajuda Ninguém Aquela pessoa Que mata Que rouba Aquela pessoa Que faz a destruição Aquelas pessoas Que vivem Né Fazendo a desordem Matando Furtando Fazendo tudo Que não presta Ela já sabe Que é o joio São pessoas Que fizeram Escolha de vida Entre lá O mal Então a colheita É o fim Dos tempos Onde Jesus Vai Vai julgar Né Motoridade Poder Todos aqueles Que fizeram O bem E que fizeram O mal E os ceifadores São os anjos Então Serão Serão lançados Na fornalha Ardenta Assim como O joio É recolhido E queimado Ao povo Assim também Acontecerá No fim Dos tempos Todo aquele Que fez o bem Jesus Vai fazer Brilhar A sua luz No corpo Glorioso De cada pessoa Que está ali E vai viver Em paz Com Cristo Jesus E aquelas pessoas Que fizeram o mal Que mataram Que fizeram o todo Todas atrocidades Não mudaram de vida Não se arrependeram Não quiseram saber Do Senhor Esses serão Lançados ao inferno Na fornalha Ardenta Onde ali Haverá choro E ranger De dentes Então Quando é de Quem tem ouvido Os ossos Ele dá esse alerta Então a gente Tem que prestar atenção Na sua palavra O mundo está aí Pácio Muito aí Se aproveitando Fazendo coisas Coisas banais Fazendo coisas Absurdas Atrocidades Como a gente Pode ver Muitas Muitas pessoas Não querem saber Mais da palavra Não querem buscar A igreja Então É hora de acordar É hora de seguir Como estes discípulos Tiveram Essa pergunta E foram bem Esclarecidas E puderam compreender Que a gente Possa compreender A cada dia Desses ensinamentos Do Senhor Para a gente Se fortalecer Na fé Amém Agora vamos fazer As orações finais Na terça da legionária Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não a desprez As súbricas Que em nossa necessidade Vos dirigimos Mas livrais Em cima De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e bendita Maria Imaculada Medianeira De todas as graças Rogai por nós São Miguel São Gabriel E São Rafael Rogai por nós Ministra toda do céu Legião dos Anjos De Maria Rogai por nós São João Batista Rogai por nós São Pedro E São Paulo Rogai por nós Concedei do Senhor A nós que habilitamos Sobre a Santa Arte Da Virgem Aquela plenitude De fé E voz De confiança Em Maria Que nos assegure A conquista do mundo Dá-nos uma fé Viva Animada pela caridade Que nos leve A praticar As nossas ações Unicamente Por amor de vós E a ver-vos E a servir Sempre o nosso próximo Uma fé Firme e abalável Como a rocha Que nos conserve Que nos conserve Calmos e resolutos No meio das cruzes Trabalhos e decepções Da vida Uma fé corajosa Que nos anime A empreender E prosseguir Sem hesitação Grandes coisas Por vossa glória Amém Amém Que as almas Do legionário De todos os férios Defuntos Pela misericórdia De Deus Descansem em paz Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora vamos fazer a oração Para pedir a beatificação Do nosso irmão Frank Duff Fundador da Legião de Maria Deus Pai Vós inspiraste A vosso servo Frank Duff Um profundo discernimento Do mistério De vossa igreja Corpo de Cristo Do lugar de Maria Mãe de Jesus Nesse mistério Em seu imenso Deseio de compartilhar Este discernimento Com outros E com o filial Confiança em Maria Ele fundou Uma legião Para ser o sinal Do maternal amor Da virgem Pelo mundo E o meio De enganjar Todos os seus filhos No trabalho De evangelização Da igreja Nós agradecemos Pai Pela graça A ele concedidas E pelos benefícios Adivindos à igreja Por sua corajosa E adiante fé Agora confiadamente Rogamos que Por sua intercessão Nos concedais a graça Que agora Vos suplicamos Humildemente Vos pedimos Também que Se de acordo Com a vossa vontade A santidade De sua vida Possa ser reconhecida Pela igreja O mais leve possível Para a glória Do vosso nome É o que vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém E o nosso programa Vai chegando ao fim Eu quero agradecer A cada um de vocês Que deixou o seu recado Na inbox Desse vídeo Nosso muito obrigado A cada um de vocês Fiquem todos com Deus Tenham uma ótima noite Na proteção Da nossa mãe Maria Santíssima Nossa Senhora das Graças Fiquem todos com Deus E salve Maria Nossa alegria Amém